Ninguém sabe da vinda de Deus Nem sua chegada e acolhida Além do mais, ninguém sabe Tudo aquilo que Ele vai fazer A vida do homem não muda Seu coração é igual Como sempre os dias passam Deus vive entre nós Como um mero seguidor Um crente comum Ele tem as próprias buscas Metas e divindade Que os homens comuns não possuem Ninguém notou que ela existe Nem percebeu que a essência de Deus Difere da do homem Ninguém sabe da vinda de Deus Nem sua chegada e acolhida Além do mais, ninguém sabe Tudo aquilo que Ele vai fazer Vivemos junto a Ele Sem restrição, sem temor Pois Ele é só um mero Crente a nossos olhos Ele vê o nosso agir Nosso pensar é mostrado a Ele Ninguém sabe da vinda de Deus Nem sua chegada e acolhida Além do mais, ninguém sabe Tudo aquilo que Ele vai fazer Ninguém se interessa pela existência de Deus Nem imagina sua função Ninguém supõe quem é Ele Nós só mantemos nossas buscas Como se Deus conosco Nada tivesse a ver Como se Deus conosco Nada tivesse a ver Ninguém sabe da vinda de Deus Nem sua chegada e acolhida Além do mais, ninguém sabe Tudo aquilo que Ele vai fazer Ninguém sabe da vinda Ninguém sabe da vinda Ninguém sabe da vinda Obrigado.